A Mauri, por onde anda o stylist Matheus Massafera? Guria, ele deve estar em um local bem descolado aqui em São Paulo. Vamos conferir? A Mauri está na 284, uma loja de moda em São Paulo. E hoje, mais uma vez, a gente vai falar com uma It Girl, Alessandra Sadi. Nome na cool, bacana, descolada, trendy. Acabou de voltar de Paris e vocês vão conhecer um pouquinho dela. Como estamos de São Paulo depois de uma temporada em Paris? Estamos de volta, trabalhando, estudando, faculdade, vida normal. Eu encontrei essa aqui em Paris, o curso eu não sei, mas que ela estava lá no Plaza Tenet, nos drinks 5 da tarde estava. Matheus, pode me testar que eu estou falando para vocês. Teve a parte que a gente aproveitou também, que a gente saiu, a gente fez bastante programa, viajamos quase todo final de semana para a praia, que foi ótimo. Ela viajou com duas amigas, a Manu Parente e a Leninha Bordom. O trio foi junto e o trio voltou junto. Isso é bom. E hoje a gente está aqui na 284, que a gente vai procurar um vestidinho que ela tem que usar hoje, à noite, numa festa. O Matheus vai me ajudar a escolher, né? Para variar um pouquinho, né? A gente gosta da ajuda do Matheus. Mas se a cobrar daqui a pouco, a Mauri vai ficar rico. Para as amigas, não, Matheus. O que você está procurando, Lele? Então, hoje tem a festa do Smart, do Urban Stage. A Leninha Bordom e a Marçal Trinquez vão ser as DJs da noite. Então, eu quero também prestigiar as minhas amigas, usando uma roupa da marca delas, que eu adoro. Então, a gente veio escolher. A gente já está aqui parado em frente, um preto que eu gostei. O que você acha, Lele? Eu acho lindo, maravilhoso. Ó, e é da Kate Moss ainda. Kate Moss é uma modelo inglesa, que ela desenha uma linha de roupa para a Topshop, que é uma loja longrina. E quando ela desenha, qualquer peça que ela faz, vira tipo um estouro. Se ela quiser colocar só um top, uma sainha e ficar mais transparente aqui, ou se ela quiser um vestidinho inteiro para não ficar tão transparente. Me fala um pouco do blog, como que está indo? O blog está ótimo. Agora tem uma super novidade que vai ter um link no Glamorema daqui a pouquinho. Estou trabalhando nisso, mas eu adoro fazer meu blog. É uma coisa que me diverte. Eu escrevo de onde eu estiver, falo um pouco de cinema, um pouco de arte, de livro, de lifestyle, de moda, tudo. Tudo que eu vejo, que eu gosto e que eu acho bacana, eu escrevo. Em Paris, onde você foi ultimamente? A gente foi na Nel, que é legal. A gente foi no Montaná, que é um novo... Parece um bar secreto, assim, o bar secreto aqui de São Paulo. Ele é bem pequenininho, bem intimista, com um repertório musical mais diferente, mais alternativo, mais descolado. É bem legal. Como que você é com roupa? Você é muito consumista? Como que você é? Na verdade, eu sou super clássica, assim. Eu gosto de comprar coisas que eu vou usar pra sempre. Vamos fazer um ping pong rapidinho. Qual a tua marca preferida? Gosto muito de Chanel pra acessório, pra bolsa, pra sapato. E pra roupa, eu adoro o Marc Jacobs. Eu acho ele fantástico, incrível. E eu amo também a segunda linha dele, que é a Mark by Mark. Que são roupas mais acessíveis e são todas lindas também. E joia? Eu gosto muito das coisas do Jacques e do Ara. Os irmãos Vartagnan, sempre arrasando. Você tava lá em Paris. Quem nunca foi em Paris? Ah, nunca foi em Paris. Qual restaurante bacana que tem pra ir almoçar? Pra almoçar, tem o Georges, no Georges Pompidou, que é um museu, que é lindo o museu. Tem o L'Avenir também, que é o clássico lá na Avenir Montaigne, que é uma delícia também. Algum lugar pra conhecer? Eu acho o Museu Rodão um lugar maravilhoso. Todo final de semana era Saint-Tropez, Cannes. Fala de Saint-Tropez um pouco. Como que tá lá? Saint-Tropez tava uma delícia, tava muito sol. Então a gente ia pra praia, todo dia. À noite, todos os restaurantes na frente do porto são super animados. E à noite tem a Cave, do Roi, que é uma das melhores baladas de lá. E a VIP também, que é um estilo mais diferente de balada, mas é bacana também. Música Decidimos qual vai ser qual. Ai, eu acho que eu gostei desse, Matheus. Acho que esse é o vestido. Se conseguir algum paquerinho, alguma coisa, óbvio, foi por minha causa, né? Porque eu que ajudei. Tá solteira ou tá namorando? Tô solteira, Matheus. E aí, se alguém estiver assistindo, ah, tô assistindo. Putz, gostei da Lelê, hein? O que eu faço? Manda e-mail pro Matheus pra ver se ele aprova. Manda, viu? Porque se eu gostar, eu pego pra mim, se eu não gostar, eu dou pra ela. Feijado. Beijo, Lelê. Música Música